O PAB, Programa Antonieta de Barros, oferece 40 vagas de estágio para jovens em condição de vulnerabilidade social, com renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos e meio. Esses estagiários passam dois anos na Assembleia Legislativa. Durante o estágio, eles se preparam para o mercado de trabalho, ganham salário e benefícios com a condição de permanecerem no sistema formal de ensino. Agora, quando os jovens concluírem o estágio, poderão se inscrever no vestibular do SESUSC, o Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, para concorrer a duas bolsas de estudo integrais que serão concedidas exclusivamente a eles já a partir do segundo semestre. Neste ato, realizado na presidência da Casa, a Direção-Geral da Assembleia, a Direção-Geral do SESUSC e a Coordenação do PAB assinaram um termo de convênio para a concessão das bolsas disponíveis para os oito cursos da faculdade sediada na capital do estado. A média do valor da mensalidade no SESUSC é de mil reais, um benefício que faz toda a diferença na vida dos jovens selecionados para fazer o curso de graduação de graça. A proposta é que a gente ceda duas bolsas para esses jovens darem a continuidade no ensino superior. E a proposta é até a gente estar discutindo de como fazer a seleção, então eles vão fazer um vestibular e vão participar do processo seletivo. E a indicação, a seleção vai ser através do processo seletivo já da própria faculdade. É muito importante aos que aqui concluíram o estágio Antônio de Barros, continuem com essa perspectiva de ter o conhecimento e buscar no mercado de trabalho uma oportunidade.